Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus, e neste vídeo eu quero falar sobre o alerta vermelho em relação às pílulas e chás emagrecedores. Antes de começar esse vídeo eu te faço um pedido encarecido, compartilha esse vídeo, e esse vídeo você compartilhando e você não gasta absolutamente um centavo para compartilhar, aí embaixo tem escrito compartilhar, compartilha em grupo de WhatsApp, compartilha em grupo de Facebook, onde você conseguir compartilhar, eu estou dando toda a liberdade para você compartilhar, nós iremos salvar vidas, você vai salvar vidas de conhecidos, você vai salvar vidas de pessoas que você nem imagina que você conhece, mas você vai fazer uma boa ação. Quem não é ainda inscrito no nosso canal, aqui na parte embaixo do vídeo está escrito inscrever-se, é totalmente gratuito, você não paga absolutamente nada, e vai aparecer do lado um sininho, se você clicar no sininho, você vai receber as notificações que nós estamos com vídeos novos, para você saber em primeira mão sobre as nossas publicações, e se quiser também dar um like, dar um ok, dar um joinha, é importantíssimo para o nosso canal também, Planeta Indestino, para continuar no ar, já que nós não somos patrocinados por indústria farmacêutica, não somos patrocinados por nenhum tipo de remédio, por nenhum tipo de suplemento, por nenhum tipo de marca, nós não vendemos nada aqui no Planeta Indestino, nem curso nós não vendemos, me perguntam muito, doutor Fernando Lemos, você não vende um curso? Não, nós não vendemos absolutamente nada, o nosso objetivo é trazer informação especializada, com comprovação científica, algo que vai mudar a sua vida e das pessoas que estão aqui assistindo, totalmente de forma gratuita, e eu agradeço a grande audiência do nosso Planeta Indestino, passamos já de um milhão de inscritos, de seguidores, no mundo todo, e quanto mais você compartilhar, mais nós iremos crescer, e o objetivo não é para o planeta Indestino crescer, o objetivo é para nós poder lançarmos sementes boas, plantarmos boas sementes para melhorar a saúde e livrar pessoas da morte, literalmente isso, ok? Bom, esse vídeo vai ser objetivo, e eu quero começar o vídeo dando os parabéns para o Instituto Geral de Perícias de Santa Catarina, que fez um vídeo, e fez uma gravação, chamado Pílulas Mortais, na verdade se embasaram com essa investigação desses peritos, esses peritos na verdade, eles foram atrás dessas pílulas emagrecedoras, desses chás emagrecedores, vendidos pela internet de forma liberada, muitas pessoas estão usando para perder peso, e eu fiquei sabendo, inclusive aqui na minha cidade, e na capital do meu estado, que tem farmácias vendendo liberalmente, porque tem algo escrito na frente, de forma totalmente criminosa, chamada fitoterápica. Fitoterápica quer dizer que é algo natural, algo de planta, e de forma mentirosa, e eu diria de forma criminosa, isso aí está sendo vendido. Tanto que, por causa dessa investigação dos peritos, e que surgiu um vídeo, que alguns canais de televisão colocaram e saiu esse título, Pílulas Mortais, e você depois pode assistir esse outro documentário, que nesse documentário vai citar, dar nomes aos bois, dessas pílulas, desses chás emagrecedores, que eu não vou falar aqui no meu canal, porque eu não quero me comprometer em relação com um nome específico de marca, por que, doutor Fernando Lemus? Porque existem muitas outras, eu vou estar citando uma, duas, três ou quatro marcas, como foi citado nesse vídeo, chamado Pílulas Mortais, e existem muitas outras, e você vai achar que são só essas que eu estou me referindo, ok? Então não vou citar, eu estou me referindo de uma forma geral sobre esses chás e sobre essas pílulas emagrecedoras que você está comprando por internet. Sabe o que foi descoberto dentro dessas pílulas? Foi levado num setor específico, numa universidade de farmácia bioquímica, e analisaram componente por componente. Sabe o que tem na imensa maioria dessas pílulas, desses chás? Uma mistura de sibutramina, que é o remédio que é usado para emagrecer, misturado com fluoxetina, que é um antidepressivo, misturado com diazepam, que é um ansiolítico da classe dos benzodiazepínicos, muito usado para tirar ansiedade e para dormir, e misturado com clorbesorex, que é uma anfetamina. Anfetamina é proibida de venda no Brasil. Anfetamina são aqueles medicamentos que agem no sistema nervoso central, no cérebro, para talvez dar uma sensação de saciedade, de que você está sem apetite e aumenta o metabolismo. Imagina a mistura destas substâncias, tudo numa pílula, tudo num chá. Nós temos dificuldade, medo de usar um, dois, três componentes, e ser considerado quatro componentes, cinco componentes, de classes medicamentosas que não deveriam ser nem misturadas. E isso aí está gerando mortes em todo o nosso país e ao redor do mundo. Temos relatos de mortes no Piauí, em Rondônia, em Santa Catarina, em São Paulo e na Bahia, no Rio Grande do Sul. E eu creio que temos muitos outros relatos. Nós temos relatos de pessoas que estão indo para emergência e estão ficando em coma por causa do uso dessas substâncias, porque aumenta o metabolismo de forma acelerada, quase 10 a 15 vezes aumenta o metabolismo e, obviamente, o apetite vai desaparecer. Você vai sentir que você está saciada. Porém, quais são os efeitos colaterais de pessoas que usaram e relataram isso aqui? Imagina que todo o metabolismo da parte cardíaca, pulmonar, a parte renal, a parte circulatória, aumenta a frequência cardíaca. Batimentos cardíacos não devem ser passados de 100, chegavam a 170, 180, 200 com uma pessoa em repouso. Porque a frequência cardíaca aumenta quando nós fazemos atividade física, em repouso. Pressão arterial subindo 4 a 5 pontos. Pessoas que tinham 12 por 8 iam para 17, 18. Pessoas que têm 15 por 9 iam a 20. Pessoas morrendo com AVCs hemorrágicos. Pessoas morrendo com mortes súbitas cardíacas, com infarto agudo do miocárdio, falências renais. É extremamente grave o que eu estou falando aqui. Não tem como. É como um carro ficar parado e pisando no acelerador sem parar. O motor vai fundir. É o seu metabolismo acelerado durante as 24 horas e momentos que não é para estar acelerado. E numa aceleração que o nosso corpo não está adaptada e nem está pronto para poder trabalhar. Então você que está usando essas pílulas para emagrecer, ditas fitoterápicas, que não tem em bula, o que tem na verdade nessas substâncias aí. Você vai ler, ah tem isso, tem aquilo, mas não tem esse clorbesorex, doutor Fernando. Não tem essa fluoxetina, esse butramina. Não é colocado isso em bula. Porque na verdade isso é criminoso. Você está comprando por uma coisa, comprando gato por lebre, como diz o ditado. Então, por favor, compartilha este vídeo. Se inscreva no nosso canal, é gratuito. Vamos alcançar o Brasil e o mundo. Você para perder peso vai no nutricionista, vai no endocrinologista. Temos um vídeo que eu falo aqui. Quer emagrecer? Cuide do seu intestino. Assista. Beber água em jejum. Opinião do especialista. Assista esse outro vídeo que ajuda a perder peso. Porque eu uso probióticos diariamente é outro vídeo. Também ajuda a perder peso. Atividade físicas. Comer de forma regrada. Diminuir carboidrato. Diminuir doce. Diminuir refrigerante. Tudo são coisas, atividade física, que vai te ajudar a perder peso de forma saudável. Até mesmo pessoas que têm obesidade móvel têm indicação de fazer uma cirurgia indiscutível. Que isso é feito com um médico, com um psicólogo, com um endocrinologista. Tudo feito de forma muito correta. Mas não você ficar usando esses medicamentos achando que é algo natural, sem nenhum controle e ajuda médica e chegar numa emergência. Ou morto ou tendo que ir, ser levado para o centro de unidade intensiva, que é a nossa UTI ou CTI, como você quer chamar. Então, muito cuidado. Compartilhe esse vídeo.